Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desfiar o cos da short jeans. Aí eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Para isso eu vou precisar de uma pinça, de uma tesoura, eu vou precisar também de um gilete, tá? Para ajudar. É isso pessoal, vamos lá. Vou mostrar para vocês como eu vou abrir o cos, tá? Do short. Aí pessoal, tem que abrir o cos, abrir um pouquinho para depois ir cortando toda essa lateral aí em cima, tá? Onde tem a costura. Tem que, né? Tem que abrir um pouco para ir cortando. É isso, vamos lá ver o passo a passo que eu fiz. Aí pessoal, eu fui cortando assim que ficou mais fácil para descosturar. Como esse short era a costura assim, facilitou bastante. Aí pessoal, depois que tirou aquela costura de cima do cos, agora é só ir desfiando ele. Pode usar ou uma pinça ou agulha, o que vocês achar melhor. Para facilitar na hora que for desfiar, de preferência vocês usem uma agulha grande, porque é pequena, dá muito trabalho. Eu aí quebrei entre a agulha pessoal, que era uma agulha pequena, né? Aí pessoal, já terminei. Agora eu vou costurar aqui, ó. Eu vou costurar aqui, essa pecinha. E vou colocar, e vou... Aí aqui eu não vou costurar, só vou costurar aqui. Eu vou costurar aqui, ó. Para ficar certinho. E aqui em cima eu não vou costurar não, não precisa. E pronto. Já volto para mostrar para vocês. Então pessoal, o short ficou assim, ó. Desfiado. Todo desfiadinho. Ó como ficou. Ficou lindo. Aí aqui eu apreguei aqui, ó. Coloquei, costurei de volta. Estava tudo solto. Aí eu costurei. E ficou assim, tá? E esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Que vai ter vários vídeos legais aí. E fica ligadinho. Tchau e um beijo. E até mais. Até o próximo vídeo.